É Comercial Brasil, tudo é tão meu! Comercial Brasil, essa loja é legal demais! Agora vamos mudar um pouquinho esse clima de carnaval, né gente? Carnaval é bom, mas comprar barato é melhor ainda, sabe por quê? Porque é pra o ano inteiro, é uma economia que você faz comprando bons produtos aqui na Comercial Brasil e a gente vai começar a mostrar coisas bem interessantes pra volta às aulas, tá? É engraçado essa coisa de volta às aulas, né? A gente tem que comprar o ano inteiro, porque eles precisam mesmo Lancheira, por exemplo, ó que mão bonita, toda pintada, essa daqui é térmica, a lancheirinha da Barbie e da Turma da Mônica Qualquer uma, R$ 4,50, baratinho! Tem outras cores! Papel chamequinho ou papel da Turma da Mônica, o pacote com 100 folhas de papel sulfite, ofício 9 Tá custando R$ 1,20, é bem barato, gente, R$ 1,20, vem buscar aqui Olha a agenda, uma agenda com uma capa bonita, ela é R$ 96, tá? Com todos os dados que você precisa, aplicações financeiras, custava R$ 6,50 Agora eles vão te vender a R$ 5,50, é barato, né? Esse pacote aqui vem com uma dúzia de estojinhos pra criança, ela coloca lápis, borracha, apontador E o pacote com 12, com 12, tá custando R$ 3,00 Já viu como é que é isso? Aqui, olha, os lápis de cor, são lápis importados Tem todas as cores que a criança pode pintar o arco-íris, a vontade são 12 cores Tá custando de R$ 0,85, R$ 0,70, acredite se quiser Essa olha faz milagre, tem muito mais material escolar Mochilas, lancheiras, tinta, régua, canetas Tudo que a meninada precisa pra ter um ano letivo bom Tá aqui na Comercial Brasil Promocê até sexta-feira, de segunda a sexta, de 7h30 até às 6h da tarde Chegou um martelinho engraçado aqui Legal, hein? Sábado de 8h até às 1h da tarde, só não abre domingo Endereço é 25 de março, 837-820 E o telefone é 2250-999 Pertinho do metrô São Bento Comercial Brasil